Estamos aqui no protesto aqui na rua dos Andradas, na Praça do Tambor, dos segmentos antirracistas. Então o pessoal aqui tem mais uma outra concentração dos antifascistas lá na Esquina Democrática. Então estamos aqui ao vivo, pessoal. Vamos ver as falas aqui. Estamos ao vivo pelo Facebook. A gente está na rua numa pauta antirracista, mas também antifascista, fazendo uma luta com muita força e unificada, não deixando as lutas se perder. A pauta antirracista não vai se perder hoje no ar, não será abafada por nenhuma outra pauta. As duas pautas têm que andar juntas, porque uma luta liga a outra. E é a baixa autoritarismo. Nós estamos na rua hoje pedindo justiça por Marielle, justiça por George Floyd, justiça por Pedro Gonzaga, que morreu no mercado extra também. Uma morte muito similar ao do George Floyd. Foi aficiado, que é de segurança no mercado, né? Então a gente entende que aqui no Brasil também tem muita atrocidade com o nosso povo. Mas a gente hoje vai se espelhar nas lutas dos Estados Unidos e vir para as ruas com o negócio negro também e com as pessoas brancas do nosso lado. Porque isso é fazer luta antirracista. É estar com a gente na rua, batendo o racismo, acabando com esse racismo. Não é o ato de hoje que vai acabar com o racismo da nossa sociedade. Realmente, eu concordo. Mas é a ponta bem inicial para a gente mostrar nossa força aqui nas ruas. Que não é possível, não é possível que eles sigam matando a gente e a gente fique dentro das nossas casas. Hoje a gente sabe que vive em meio a uma pandemia. Nós não queríamos estar aqui também correndo risco. Mas não é uma escolha, gente. É uma necessidade que faz a gente estar aqui hoje. É uma necessidade para dizer para eles que basta. É uma necessidade para dizer para eles que o auxílio emergencial, que foi uma das nossas pautas importantes, não está chegando na mão do povo da periferia. E a periferia está saindo para a rua para trabalhar. E o direito de quarentena para essas pessoas nunca existiu. Nós que viemos da periferia sabemos que essas pessoas nunca tiveram o direito de quarentena guardado. Agora os seus patrões fazem carregadas autoritárias para a nossa rua de Porto Alegre, pedindo para abrir o conecto dentro dos seus carrões. Enquanto os moços têm que pegar ônibus lotados e ônibus precarizados, porque o prefeito da cidade cortou muitas linhas de ônibus. Hoje, um companheiro teve que me trazer até aqui, porque as minhas do meu ônibus foram cortadas. E a realidade tinha muitos nossos. Então nós estamos aqui evitando essas pautas. Nós, a pauta da negritude, é uma que a gente vem evitando há muito tempo. E seja com o projeto Emancipa, sou a ex-aluna da Emancipa, para quem não sabe, seja com o projeto do emulamento industrial, seja com o projeto do emulamento industrial e feijo, dando o nosso povo a ter voz. E é esse tipo de projeto que a gente quer para uma sociedade. É esse tipo de projeto antiracista que a gente quer que permaneça na nossa sociedade. E é por isso que a gente vai lutar. E logo depois daqui da nossa concentração, nós vamos nos unir ao lado antifascista, junto com as nossas pautas, porque quem está lá, sendo antifascista, também é antiracista. Porque uma luta não se desvincula da outra. As duas lutas estão ligadas. E é por isso que hoje estamos aqui. E a gente não está ligada. O povo negro unido, o povo negro forte, que não teme a luta, que não teme a morte. É um ato de início aqui da manifestação dos segmentos, negros aqui de Porto Alegre, quanto ao assassinato brutal do Jorge Floyd e mais a violência policial que ocorre, infelizmente, em nosso Brasil. Gostaria que algum deles desse a palavra aqui no microfone com a gente. A família dele não mora aqui em Porto Alegre, mas é muito importante ele estar aqui hoje com a gente. Então, eu gostaria de passar a palavra para alguns representantes da família dele. Estar falando um pouco aqui com a gente, porque vocês são os melhores que podem falar sobre o resultado também. que é o resultado. Obrigado. 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 A gente tem um momento, tem um ponto alto do ar, que o senhor de Mário tem que falar de novo. Tudo que vamos fazer agora, agora, ou, no momento que a gente julgar, tem um momento de um ponto alto do ar. A gente tem um ponto alto. A gente tem um ponto alto do ar, então, a gente tem um ponto alto do ar. A gente já retorna novamente.